E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te ensinar a gabaritar de vez a questão que te cobra redes e internet com relação à abrangência. Aquelas questões que vão falar de IMAN, de IWAN, de WLAN. Vamos fazer 14 questões para fixar esse conteúdo. Vou trazer para vocês um macete para a gente decorar a classificação das redes. Aqui vai ter uma grande sacada que é colocar isso aqui em conjunto. Nós vamos fazer várias questões para fixar esse conteúdo. Questões como essas daqui, aquelas que trazem uma imagem e perguntam essa rede aqui de número 1, que rede que ela é? E essa rede aqui com relação à distribuição geográfica, com relação à abrangência? Tem questões que não trazem nenhuma imagem, simplesmente um conceito e você vai ter que avaliar se isso está correto ou incorreto. Tem aquelas também que trazem nas alternativas aquela sopa de letras e eu vou ensinar vocês a gabaritar esse tipo de questão. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente ainda vai resolver aquelas questões que avançam um pouco no conceito, mas que vai ter uma grande sacada que é pegar o básico e responder esse tipo de questão de concurso. E aí, está preparado? Bora puxar a flecha? Bom, pessoal, a primeira grande sacada desse conceito é lembrar que AN, nessa sopa de letras, significa área network. Então esse L é de local, local, área, network. Esse MAN é de metropolitana. Precisa decorar isso, tá? Porque se você tiver essa sacada, vai lembrar que L é de local e M é de metropolitana, de metrópolis. Lembrando que redes, pessoal, é nada mais, nada menos do que dois ou mais dispositivos conectados. Então se eu tenho dois ou mais dispositivos conectados em uma pequena área geográfica, isso vai ser na sua prova uma LAN. Agora, se essa rede já envolve metrópolis, ela vai ser a MAN. E sabe qual que é a rede de maior abrangência? É a WAN. Lembra que esse W é de wide, é de amplo. Fechou, galera? Esses três são aqueles que mais caem, tá? E aí você vai ter que lembrar que vai ter um novo agora que cai nas suas provas, o PAN. E esse P é de personal, pessoal. Bastante cuidado. Esse P, ele é de personal, área, network. Então se a gente for colocar em conjunto, olha só como é que fica. A WAN, ela é mais abrangente que a MAN, que é mais abrangente que a LAN. E não se esqueçam que agora nós temos essa nova sigla, a rede da PAN. Então se você está lá na sua casa, uma rede pessoal, o seu gabarito vai ser PAN. Bastante cuidado com isso aí. E aí o que acontece? Na rede local, geralmente cai na sua prova uma sala, um prédio, um edifício. É bem tranquilo de achar o gabarito dessas questões, tá? Não precisa se preocupar se é 5 metros, se é 10 metros, se é 7 metros e meio. A grande sacada é, coloca isso em conjunto e vê onde é que ele se encaixa. É menor do que as cidades? Então seu gabarito vai ser LAN, tudo bem? Na rede MAN, esse M é de metrópolis. Cidades, redes metropolitanas. Geralmente vem assim na sua prova, dentro de uma cidade, dentro de um município. Essa rede vai ser caracterizada como rede MAN, ok? M de metropolitana. E aí quando a banca cobrar assim, ah, e a internet? A internet é a rede mundial de computadores. A classificação dela com relação a uma agência decora, cai bastante. Isso aqui despenca na sua prova. É uma rede WAN. Esse EW é de WIDE. Então ficou assim, ó. WAN, MAN e LAN. Decora isso aí, tá pessoal? E aí o que acontece? Começa a cair agora na sua prova com um W antes. E aí geralmente se o cara não tá ligado, ele pega isso aqui em provas, ó. Ele meio que se confunde. Ele acha que é uma mistura da WAN com a LAN. Quando na verdade, esse W só quer dizer que é de WIRELESS. Então PAN, temos aqui ó, WPAN. É a PAN que você já estudou pra concurso só que o WIRELESS. Temos a LAN, o WIRELESS. Temos a MAN, o WIRELESS. Fechou galera? Muito cuidado com essa sopa de letras. E agora a gente vai fazer várias questões pra fixar esse conteúdo. Vamos lá? Olha essa primeira questão aqui, ó. Ela te deu uma imagem, número 1, número 2, número 3, e falou quanto à distância, quanto à distribuição geográfica. Vamos lá. O número 1 tá representando o quê, ó? Percebam os computadores conectados num dispositivo de rede, que pode ser um switch ou um hub nesse caso. E olha só, ele deixou bem claro aqui que isso aqui é num prédio, num edifício. Então esse número 1 é a rede LAN. Só com isso aqui, ó, você já gabaritava a questão, porque só ela começa com a LAN. Mas vamos lá. O número 2, ó, ele já tá envolvendo aqui, ó, casas, edifícios, mais de um edifício. Você já consegue que essa rede, você consegue perceber que essa rede já não é mais uma rede local. Não é só um prédio, só uma sala, só um edifício. Por isso que fica a LAN. E olha só o cenário aqui da questão de número 3. Ele parece ser bem mais abrangente que o número 2, não é verdade? Por isso que ele encaixa aqui a LAN. A grande sacada desse tipo de questão de concurso, pessoal, é lembra do conjunto de abrangência e percebe pelas imagenzinhas, ó. Aqui fica claro que isso aqui, ó, né, você tem vários continentes conectados, não é verdade? Então questão tranquila que te traz imagem pra você gabaritar aí. Lembrando que, pã, pessoal, ela se encaixa ali, por exemplo, dentro de uma salinha dessa, né? Nesse caso, não teve outro gabarito se não começar com LAN e depois MAM, ok? A rede PAN, ela é caracterizada quando você tem lá uma rede pessoal, por exemplo, dois ou mais celulares trocando dados via Bluetooth, que é uma rede de curto alcance. Vamos pra próxima? Questão de número 2. No que se refere à abrangência geográfica, geralmente é assim que vem ser enunciado, tá? As redes de computadores podem ser classificadas como MAN, LAN e WAN. Verdade! E olha só que legal! E mais recentemente, tem se utilizado, devido ao avanço da tecnologia, a tecnologia PAN. Grava que esse P é de personal, em Personal Area Network. Que considera o quê? As pessoas. É a rede pessoal. E aí o que acontece? Tem que lembrar que se eu colocar em conjunto, a rede PAN, ela vai ficar dentro aqui da rede LAN. Por exemplo, né? Há uma rede pessoal aqui dessa sala. Aí vem a pergunta. Qual dessas citadas abaixo? Aí vem a grande sacada, ó. Fica restrita a uma área geográfica próxima. E ele te dá exemplos. Uma sala, um andar, um prédio, ó. Ou mesmo um pequeno conjunto de prédios. E aí é que vem a sacada. Uma sala, um prédio. Pode ser dois, pode ser três prédios. Não se preocupa, pessoal, em quantos prédios são na sua prova. Mas você tem que ter uma sacada que é que ele restringiu a área geográfica. Como ele restringiu? Nesse caso, o gabarito só pode ser rede LAN, local, área, network. Tudo bem? Próxima questão. Em uma grande empresa, diversos, ó, aqui já muda o cenário, diversos equestórios estão localizados em vários bairros. E olha só, em uma mesma cidade. Então você já não está passando continentes, você já não está passando por países. E ele vai lá e te pergunta, qual a melhor representação dessa distribuição geográfica? Lembrem-se do conjunto. Primeiro vem LAN, depois vem MAN, depois vem WAN. Claro, se a banca não te lembrar que tem o PAN, que é a rede pessoal. Nesse caso, só pode ser a rede MAN como gabarito. M de metrópolis, bairros, cidades. Fechou, galera? Então o gabarito da questão de 1 no 3, gabarito letra C. Olha essa próxima questão da CESP. E aí não tem jeito, né? Você não tem alternativa nesse caso, você tem que avaliar o item como certo ou como incorreto. As redes LANs, aí ele coloca entre parênteses, local, área, network, permitem o compartilhamento de recursos. É a verdade, é o que uma rede faz. A ideia da rede é você compartilhar recursos. A ideia de uma rede é trocar informações, então não tem nada de errado aqui. E podem ser distinguidas de outros tipos de redes pelo seu tamanho, pela sua tecnologia de transmissão ou por sua topologia. Conceito, Ctrl-C, Ctrl-V da letra da lei. As redes se diferenciam justamente por esses tipos. Ou tamanho, ou tecnologia, ou topologia. Questão correta para trazer para vocês o conceito, então, nesse caso, LAN, gabarito, certo. Próxima questãozinha. Essa é legal. Essa é quando o examinador da banca ele quer numa questão só, já cobrou vários. Olha só o número 1. LAN. LAN é o tipo de rede local, L de local. Atua em uma área limitada, perfeitamente correto, como uma loja, um prédio, uma sala, um edifício, duas lojas. Por isso que a grande sacada é não decora se é só loja ou prédio, se é um prédio. Tudo bem? Perceba a limitação da área geográfica. LAN. LAN. Esse M já puxa uma flecha e coloca M de metrópole. Quando aparecer LAN, já pega o L e já puxa uma flecha e lembra que é L de local. Nem sempre a banca vai trazer o significado. LAN são redes que abrangem grandes espaços, tais como uma cidade. Perfeitamente correto esse conceito da LAN também. E aí nós temos no número 3 a rede WAN. Puxa uma flecha e coloca esse W de wide, de amplo, de abrangente. Ó, ele já abrange uma área geográfica maior, como por exemplo um país. Então nós temos aqui três conceitos que sempre caem na sua prova. O conceito de LAN, o conceito de MAN e o conceito de WAN. Olha só essa próxima questão. As redes de comunicação de dados de maior abrangência. Então aqui ele já está falando de uma maior abrangência, que cobre uma região geográfica relativamente extensa, como por exemplo um país, como por exemplo um continente. aqui já lacrou. Qual que é essa rede? É a rede WAN, que é a mais abrangente de todas elas. Tudo bem, pessoal? Próxima questão, outra que costuma se repetir bastante, é quando ela vai lá e te pergunta quanto abrangência à internet. Pô, a internet é a rede mundial de computadores. Então seu gabarito só pode ser aquele que traz a WAN. A internet, ela é a rede mundial de computadores. Ela é a rede das redes. Isso sempre cai na sua prova. Aí olha só essa questão 8. As redes podem ser classificadas quanto às suas características geográficas, que é o foco desse vídeo que eu estou passando para vocês. Nesse contexto, uma WAN. Aí ele traz exemplos. Será que num escritório vai ser uma WAN? Não. Uma intranet vai ser uma WAN? Nem sempre depende da sua distribuição geográfica. Então a grande sacada desse tipo de questão é achar o gabarito que mais se encaixa com relação à abrangência. Nesse caso, o WAN só pode ser a internet. Grava isso aqui que sempre cai. Tudo bem, pessoal? Backbone é a espinha dorsal da internet. É toda a infraestrutura física e lógica que compõe aí os meios de transmissão. Não pode ser seu gabarito. Tudo bem, pessoal? Próxima questãozinha 9. CESP. Embora apresente abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAM, M de Metropolitan, aqui está perfeitamente correto. Agora, dizer que essas redes não utilizam tecnologia sem fio, isso aqui está errado. Grava. Todas elas utilizam tecnologia sem fio. E aí, como é que vai aparecer antes daquela sigla? O W, WMAN. Todas elas, tá, pessoal? WAN, WMAN, WLAN e WPAN. Olha lá, 10. A tecnologia wireless permite conectar computadores sem a necessidade de cabos. A tecnologia wireless que abrange uma cidade, abrangendo uma cidade, vai ser a MAN, só que como ele quer o wireless, gabarito letra E, WMAN. não pode ser esse porque esse aqui é de WIDE, não pode ser LAN porque aqui nem apareceu o W, e não pode ser WLAN, W é o wireless, mas ele não está falando de um local, de um prédio, de uma sala, de um edifício, ele está falando de uma cidade, por isso que seu gabarito é letra E. A 11 é para fixar mesmo, WLAN. O que é WLAN? Esse LAN vem de local, área, network, é uma rede local, e esse W é de sem fio, por isso que o gabarito é letra A. Tudo bem, pessoal? Não caia nessa aqui, esse W não é de Windows, esse W aqui é de wireless LAN. Próxima questão, 12. Abrangência geográfica permite você conceituá-la de duas formas. A primeira, como redes que possuem uma área limitada, então aqui ele está te dando um exemplo, e o primeiro item que você vai ter que achar é uma rede limitada, que trabalha com velocidade de transmissão maiores e com menos erros de comunicação. A segunda, que ele está te trazendo nesse cenário, são redes que não possuem limitação geográfica, não possuem limitação geográfica, e ele vem aqui e traz aquela sopa de letras que você já sabe, já decorou, caiu esse item na sua prova, você vai pegar o cantinho, vai desenhar o conjunto e vai lembrar, quando ele quer uma rede de maior abrangência, eu vou colocar A-W-A-N. E quando ele quer uma área limitada, então cuidado, esse L, a gente pode associar que é o L de limitada, tudo bem? Mas esse L é de local. O Minimônica é só para você lembrar que ele é uma rede limitada. Tudo bem? Olha essa outra questão, essa próxima questão. Essa aqui é muito show, eu gosto muito dessa questão porque aqui tem uma pegadinha muito forte. Vamos lá? Uma empresa possui dois escritórios em uma mesma cidade, então esses escritórios estão na mesma cidade. Ele falou que para ligar essa rede tem que ser uma rede LAN. Não, se está na mesma cidade, eu tenho que usar a MAN Metropolitan Area Network, por isso que a letra A está incorreta. Aí na letra B, a FCC falou assim, uma empresa possui um enorme volume de dados e precisa interligar o servidor principal aos outros computadores, montar uma rede, entre outras palavras. Só que assim, ele colocou o servidor aqui e te induziu ao erro dizendo que é uma redição só porque ele falou de servidor. Máquinas interconectadas em uma área geográfica limitada é nada mais, nada menos do que a LAN. Tudo bem? não caiam nessa, tá, pessoal? Não é porque a banca falou que tem computadores e servidores que você vai cair nessa. Por isso que o gabarito não é a letra B. Na letra C nós temos há diversos dispositivos em uma rede de residência e eles precisam se comunicar dentro de uma distância bastante limitada. Olha só que maldade que ela fez na letra C. Ela falou que para isso tem que usar a PAN. Está correto. Eu tenho que usar a PAN. Mas esse P, pessoal, ele não é de Private, ele não é de Private. O PAN tem a letra P como Personal Area Network. E perceba, a tecnologia de transmissão aqui está certa, Wi-Fi, Bluetooth, que é para curto alcance, só que esse P grava essa pegadinha, não é de Private, não é de Private. Esse P é de Personal. E aí na letra D ele falou que para ligar empresas, computadores em redes em vários campos, ele usa WLAN. Não, essa tecnologia WLAN ela é para curta distância, não para centenas de quilômetros, por isso que não pode ser letra D. Aqui, pessoal, nós temos uma sigla nova que começa a cair em provas, que é o CAM. Esse C, ele vem como Campus Area Network. É como se fosse uma universidade. Ela não chega a pegar, por exemplo, uma abrangência geográfica de cidades. Ela fica ali em vários bairros próximos. Então, cuidado com essa sigla que ela pode sim aparecer na sua prova. Ela ficaria aqui, em se tratando de conjunto, entre a MAM e a LAN, tudo bem? Porque ela é mais abrangente que a LAN, porém menos abrangente que a MAM. E aí, pessoal, só sobrou o gabarito letra E. Vejam só. Uma empresa presta serviços online 24 horas para países localizados, aqui já matou, em diferentes continentes. Diferentes continentes, diferentes países, essa rede é uma rede WAN, Wide Area Network, que vai o quê? Ela vai além da MAM, conseguindo alcançar uma área maior como um país ou até mesmo um continente. Por isso que nessa prova o seu gabarito é letra E. Tudo bem, pessoal? E pra fechar, então, aquela última questão da nossa lista, que é a questão de número 14, porque assim, ó, isso aqui cai muito pouco, tá? As conexões, as tecnologias de transmissão pra rede personal. Por exemplo, a ZigBee, ó, que é uma rede de curto alcance, né? Tem o infravermelho também. Só que a grande sacada desse tipo de questão é lembrar do conjunto, ó, nessa questão a Banco te trouxe até essa imagenzinha. Se você tivesse essa imagem na sua cabeça e associasse com aquela imagem que a gente viu várias vezes pra fixar o conteúdo, você lembrava que W1 é nada mais, nada menos do que a W1 wide de ampla abrangência, só que Wi-Fi. Uma rede clássica que traz isso são os telefones celulares. E aí você matava aqui, ó, pelo 4G ou pelo 3G. Aí nós temos aqui, ó, a WMAN, Metropolitan Area Network. Pessoal, outro conceito que tá aparecendo bastante em provas é o WiMAX. Grave-se o WiMAX. Sabe o que que significa o WiMAX? É a maximização, seria a melhoria, né, do Wi-Fi. Então nós temos aqui, ó, WPAN é Bluetooth, rede de curto alcance. Aí nós temos aqui, ó, a WLAN se encaixa aqui pra Wi-Fi. E sabe onde é que vai entrar a WiMAX, pessoal? A WiMAX, ela é mais abrangente que a Wi-Fi. Então o WiMAX, ó, encaixa certinho aqui com a WMAN. Nesse caso, você matava pelo início e pelo final do seu gabarito. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O gabarito da questão 14 foi a letra A. Aqui só pra trazer pra vocês o significado, né, aquele IRDA é infravermelho. Todas essas tecnologias são pra WPAN, ZigBee, e também temos aquela Ultra Wide Band, que é a rede, né, de ultrabanda, só que também pra tecnologia Wireless PAN, Personal Area Network. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.